Salve rapaziada firmeza total aqui quem fala é o Johnny do canal Techcoin sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou dar uma dica para vocês de um projeto vocês não precisa investir nada sem tirar dinheiro do bolso e se você entrar aqui pelo link que eu tô colocando aqui você já vai ganhar logo de cara Mil Satoshi que é o projeto Rollercoin que é um game cripto né um game de blockchain não é um game NFT apesar de ter entrado um pouquinho na onda de NFT recentemente fazendo uma coleçãozinha mas sem NFT dentro do jogo é um jogo já tem quatro anos aqui ó lançou em 2018 tá vendo aqui ó os quatro anos aqui já tem os ícones de quatro anos aqui que é um joguinho de mineração você tem que montar essas salas de mineração você tem que fazer uns trampos aqui né para conseguir comprar essas mineradoras mineradoras de Páscoa mineradora de Natal mineradoras sazonais aí que vão lançando e montar essa sala com essas mineradoras aqui virtuais né não minera no mundo real é um jogo que simula mineração tá e aí como é que funciona você minera elas ele tem um token aqui que é um token virtual que chama RLT que a sigla do Rollercoin né Roller token que ele não é uma moeda que você troca por dinheiro real né é uma moeda do jogo só que você tem que utilizar ela para comprar os itens então você tem que saber calibrar ali e aí quando você tiver um patrimônio legal você pode começar minerar outras moedas como Bitcoin, Ethereum, Binance, BUSD, Tether, Polygon, Doge, Solana etc e você minera de verdade saca de verdade eu estou nesse jogo há uns quatro meses aproximadamente acho que um pouquinho mais montei aqui um monte de sala quer dizer um monte de sala não né mano eu querendo ostentar montei uma sala lá com um monte de minerador estou indo para minha segunda sala aqui ó e eu tô pegando eu peguei muito as manhas aqui muita gente me ensinou também foi me dando uns toques aí na nas lives que eu fui fazendo aqui você tem que comprar aqui as mineradoras das promoções normalmente nessa promoção aqui que entra na quinta-feira as nove horas em ponto aqui na área de Brasília cara difícil para caramba comprar consegui comprar essa aqui eu comprei 15 dessa daqui você pode comprar aqui pelo Marketplace o preço deles né no no na lojinha deles não vale tanto a pena essas máquinas aqui mas você pode comprar pode abrir aqui uma loot box aqui para você ver se você ganha dinheiro surpresa quando não tá em temporada você consegue comprar umas pecinhas para craftar montar a sua as suas mineradoras comprar hack mudar as skins aqui ó já tem tá com a skin de Natal eu comprei essa skinzinha aqui e aí no dentro do jogo você não faz só isso você tem que jogar uns joguinhos aqui da plataforma né então quando tem as temporadas né tá tendo uma temporada agora eu já passei a temporada quando tem essas temporadas eles falam diariamente os jogos que tem que jogar às vezes tem que jogar 80 partidinhas por dia é uns joguinhos divertidos você pode passar um tempinho se você quiser é óbvio que eu cara joguei demais demais de eu cheguei a ficar dias aqui jogando 120 e 200 partidas por dia para melhorar minha performance aqui dentro do jogo aí eu fui diminuindo um pouco agora que eu passei a temporada não tô jogando tanto mas eu sempre jogo eu tô investindo eu tô acreditando nesse projeto a longo prazo porque eu vou ficar ganhando Bitcoin e ficar jogando Bitcoin na minha carteira eu quero jogar Bitcoin eu quero fazer sei lá se eu fizer um sei lá um quinto de um Bitcoin inteiro já tô feliz para caramba que você jogou aqui porque a gente sabe que o Bitcoin daqui a alguns anos aí vai chegar a 100 mil 200 300 até 1 milhão de dólares aí numa casa de uns 10 anos aí se você acompanha o mercado sabe como é que funciona né então aqui se pega com essa carteirinha você joga todos esses joguinhos tem uns joguinhos legal você vai conseguir se divertir sei que uma hora vai enjoar só para vocês terem ideia no jogo hoje tem 2 milhões e 600 mil pessoas jogando esse jogo tá não é um jogo pequeno não dá para ver todas as pessoas eu tô no ranking 2 mil perdi um pouco algumas posições aqui porque eu fiquei uma semana aqui sem jogar eu tava no ranking 1.700 eu consegui chegar é difícil chegar nesse ranking tá aqui só para vocês terem ideia aqui o leaderboard aqui ó ele é um cara que tem um poder de mineração de 400 PHS PHS GHS e EHS são os números de unidade de medida de energia de mineração se você já minerou alguma coisa você tem ideia de como é que funciona esse top aqui ó ele faz 400 PHS aqui e veja que é uma pessoa que tá nesse jogo aqui é eu conheço esse usuário aqui ele tá uns dois anos mas você vai vendo aqui ó por exemplo o ranking 4 tá dois anos dois anos no jogo o ranking 5 tá três anos no jogo é os que tão menos aqui tão tipo sei lá no lá perto do top 100 ali são pessoas que tá menos de um pouquinho mais de um ano assim é difícil ser pessoas que mais de um ano então é um jogo de longo prazo você tem que investir investir tempo né você tem que se dedicar um pouquinho é recomendar para outras pessoas fazer todas as tarefinhas lá tem um processo de imersão que você tem que se você entrar tô indicando para vocês e se você entrar pelo link que eu tô colocando aqui você já vai ganhar mil satoshis aqui com a dica que eu tô dando para você você vai começar do zero você vai ter todo um trabalho mas cara se você quiser aos poucos construir construir seu pequeno patrimônio você tem as condições que você vai fazer aqui comprar mineradora montar sua sala de mineração jogar os joguinhos participar das promoções comprar as maquininhas em promoções também você pode cumprir algumas testes aqui ó algumas tarefinhas que eles dão aqui é como responder perguntas né são parceiros que eles têm aqui né porque eles têm que ganhar grana também de algum lugar você pode investir né que aí essa grana vai para liquidez do projeto também mas eles também tem os parceiros aqui ó publicitários então por exemplo você abaixa o aplicativo aqui do bmg bingo não sei o que lá cripto.com aí paga 16 rlt um paga 15 rlt se você alguns aplicativos tem que fazer tarefa aí não é só baixar baixar jogar chegar responder perguntas tá vendo você responder essas perguntas aqui que aquelas pesquisas que você faz você pode ganhar 1.79 rlt cada rlt vale um dólar então cara se você for fazendo tudo isso daí diariamente na hora que você começar a ficar grande aqui você vai ver que esse cara vai valer a pena porque você tá com um patrimônio por exemplo eu já consigo ter uma pequena renda passiva aqui minha renda passiva agora que é eu tô construindo ainda tá mas a minha renda passiva agora eu tô tirando a cada três dias 0.000 15 bitcoins né satoshis né opa fiz aqui uma cagadinha é 0.000 aí 20 então eu tô tirando 20 reais a cada três dias não é uma grana grande não não é mas é porque tá começando agora é meio que composto isso então vamos colocar aqui eu tô tirando por mês aqui 200 reais por enquanto por enquanto 200 reais só que em bitcoin então tá de acordo com o valor do bitcoin agora então se amanhã o bitcoin começar valorizar de novo veja que o bitcoin agora tá em outra fração né cara o bitcoin já chegou a bater quase 400 mil reais 69 mil dólares a gente tá em 28 mil dólares tá ainda quase rompendo aquela resistência lá tá nessa briga chata lá que ainda não consegue encontrar o seu lugar então claro cara você vai colocando bitcoin vai carregando sua carteira de bitcoin daqui a pouco o bitcoin tá super valorizado cara você tá ganhando muito mais do que você tava imaginando ali entendeu então assim recomendo esse jogo para vocês porque é um jogo que eu sei que você não vai ser lesado com ele você não vai gastar nada e você entrando pelo meu link aí você começa ganhando um satoshizinho aí e você vai ter oportunidade de conhecer um jogo e começar a construir seu patrimônio cara quem sabe se você ficar um ano um ano e meio jogando roller coi você já consegue ficar acumulando aí a nível de conseguir um bitcoin no jogo já pensou você conseguir um bitcoin no roller coi e você esquecer o bitcoin lá e sacar daqui três quatro anos cara você é um cara que pode ter uma boa grana aí ou não que faça muito menos que isso mas é uma grana que você não tá investindo nada não tá você tá perdendo um pouco de tempo tá investindo tempo cara mas e aí é um tempo que você tá ganhando uma graninha cara principalmente para você que de repente tá precisando aí de um complemento beleza fechado entra aí no roller coi tá aqui o meu link aí cara se precisar de alguma coisa entra no canal do telegram do teccoin que lá eu te dou todas as recomendações de como funciona para você farmar no roller coi fechado abraço até a próxima